Deus, Ele tem um trabalhar exclusivo, peculiar com cada um de nós. Comigo, teve uma forma, tem uma forma, com você tem outra. Mas o importante é saber que o amor dEle para conosco é verdadeiro, eficaz. O amor dEle não é aquele que oscila. Quando nós sentimos essa oscilação, a fraqueza não está em Deus, a fraqueza está em nós. As coisas da vida que nos sobrevêm, elas que fazem a gente sentir a sensação de que Deus nos deixou, que Deus não está nos ouvindo, que nós não sentimos nada, não vemos nada, não vemos uma saída, não vemos um sinal dEle. É as coisas da vida que faz nós sentirmos essa sensação. Mas, de fato, não existe. De fato, Deus não deixou. De fato, Deus não a isentou. De fato, Deus não está dormindo. Deus está no mesmo lugar. Deus está conosco, como sempre teve. Deus está com você. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle dos meus sonhos. Deus está no controle dos meus projetos. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de tudo. É simplesmente para que o nome dEle seja glorificado. Não é o nome de alguém que te apoiou, que te ajudou. Não é o nome de alguém. Não é o seu nome. Não é o nome de outras pessoas para si. Não, de forma alguma, para ter algum tipo de engrandecimento. Não. É para que o nome dEle seja exaltado, para que o nome dEle seja glorificado. Apesar disso tudo, que você, eu, nós temos vivido, mas Deus está sempre conosco e é o nome dEle que será glorificado. Então, creia, não desista. Deus ainda está no controle. Ele não está dormindo e nem cochilando. Está acordado. Está aí do lado de você. Está aí com você. Está aí contigo. Ele está aí. É só uma sensação. Ah, mas eu senti. Não, você apenas sentiu. Foi uma sensação que você sentiu. Ele está aí. Está com você. Creia. Amém?